Música Ai amor, ai tesão, o Justiça manda prender 8 funcionários do Bar da Clara Segundo investigações, os funcionários sabiam da instabilidade de uma garrafa de pinga Justiça do Rio ouve um dirigente da Mareia e representante da empresa que fabrica um Peugeot que pega fogo Um dos compradores foi ouvido hoje e contou que já comprou o Peugeot pegando fogo no pátio da revendedora Dois dias após ser chamado de mentiroso, Bebiano afirma que se Bolsonaro apagar o sulampião, ele diminui o quilo do peixe Está no ar o pau nacional Pau, 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 pau. Pau Nacional. Após Bebiano meter o pau em Jair Bolsonaro, Jair afirma que Bebiano não seria nada sem ele. Ele seria, no máximo, um bebi hora, um bebi dia, um bebi mês, mas jamais um bebi ano. Um apresentador do Globo Esporte, lá no Ceará, pede demissão ao vivo após saber que Dias Toffoli concedeu uma liminar prescrevendo que Lula teria autorização para apresentar um programa com ele ao vivo. Gilberto Desmeteu afirma que camisa do Palmeiras usada por Jair Bolsonaro é falsa. Em entrevista, Jair Bolsonaro afirma que o importante é ter saúde. Jair Bolsonaro afirma nada. Jair Bolsonaro afirma que afirma que afirma o que? Jair Bolsonaro afirma. Jair Bolsonaro afirma que seu filme é maior que Jair Bolsonaro. Em investigação, foi medida a altura dos dois e concluiu-se que o filme tem 1,73 metros de altura e Jair Bolsonaro tem 1,83 metros de altura. E o que chocou a população nesse final de semana foi um áudio vazado pela própria Miriam Leitão falando sobre o governo de Jair Bolsonaro. Temos o áudio aí.